Música Jurista Sérgio Dias Quinta, satetem, existência instituição comissão anticorrupção, importante, ato combate corrupção e arrailaran, mas beto agora se dá o que a comissária foi um cac, não é afeta para o funcionamento cac. Jurista Sérgio Dias Quinta, ato propõe o comissário Fonkak, ato bele lidera instituição refere. Ita espera que o primeiro-ministro, senhor Cairala Sanana Guzmão, bele propõe o ono, figura balu, vai ir ao Parlamento Nacional para o Parlamento Nacional bele, halo, discutir, no gil, comissário Cac. Quando o comissário Cac, não é afeta o funcionamento cac, não é afeta o normal. Também isso é um estado, não é, estratégia tebez, onde evita sazão no orçamento público. Se a Itaúr siqueu, desde dentro de lá, não é afeta o espaço para os esco, não é afeta o serviço público. Senhor Cairala, boa saída, mas será cara. Ou beleza, desvia ou halo qualquer forma para o estado de o seu. E oitavo governo constitucional nomeia ex-procurador-geral da República, José da Costa Siménez, com o comissário CAC, o de Troca Sergi Ornai. Mas bem, o Parlamento Nacional lhe retou consenso com os bancados parlamentares, não é que ela consegue fazer a eleição com o comissário Foncato agora. Emerenciana Martins Tito Silva, de Iemen.